e talvez isso seja um fim atualmente eu tô brigando com um amigo que chama Gabriel sabe sabe como é né eu tô me sentindo um pouco solitário se inscreve no canal dele aí quem já brigou já sabe o que eu tô sentindo Arthur Reverso ele tá sendo manipulado por esse cara e eu não sei o que fazer velho olha na descrição do canal dele tá na cara que sou eu e olha só isso good bye um recado eu briguei muito com um amigo meu com amigo sem ele sem vídeo então não irei ter canal já que ele não quer morar comigo comigo mas então melhor não ter canal que não ter ele então por favor só em breve terá valeu por me ajudar por me ajudar até aqui mas não dá eu amo ele não quer morar comigo mas então é melhor não ter canal do que não ter ele por favor em breve te valeu por me ajudar até aqui mas não dá eu amo ele e eu não sei porque mas agora sem amigos sem shots sem vídeo sem comunidade sem youtube mas ainda vou estar vivo não se preocupe se não se não voltar significa que eu tô viajando pra lá adeus só que aqui tem um outro link velho eu encontrei outro link nesse vídeo dele aqui ó olha aqui ele mandou o link tá nesse vídeo aqui chamado é o fim do canal só que eu não consigo clicar nesse link o vídeo terminar por aqui e até dia 9 tchau